Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês a sonoridade dessa fantástica boquilha aqui, ó. Boquilhas Tiger Equilíbrio 7. Ó, essa boquilha aqui é uma boquilha branca com detalhe no anel em ovo 18. Pessoal, o próprio nome dessa boquilha já diz tudo, Equilibrium. É uma boquilha equilibrada com os graves encorpados, com médio, com bastante corpo e com brilho nos agudos na medida certa. Uma boquilha que atende todos os estilos musicais. Mas eu vou estar fazendo aqui um som natural, sem efeito, sem aparelhagem nenhuma para vocês verem a sonoridade dessa boquilha, o quanto ela é fantástica e confortável. Amém. 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 Amém.